Fala galera aqui, eu sou o Hugo trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada no vídeo de hoje vou tá trazendo mais um episódio da nossa série de mods e no episódio de hoje vou tá trazendo o mod do Food Expansion, tá rapaziada? Então, bora pra vinheta e já já o vídeo Bora lá rapaziada, mano, esse mod é muito top, tipo, ele não é tipo, nossa, aquele mod de comida mas ele pega itens do Mine e ele transforma em outras comidas ele literalmente é uma expansão de comidas pro Mine Vanilla, tá? Primeiro aqui a gente tem a geleia, tá? A geleia verde Primeiro eu vou mostrar o dos mobs, né? Que já tá aqui no meu inventário Aqui a gente tem da lula, tá? Então a lula vai dropar Tem do cavalo, tem o cogumelo cozido, né? O cuca de mushroom Tem a semente também, semente... A semente assada, se não me engano, rusted assado, se não me engano Tem a asa de morcego, tem de lobo, tem de ocelote Tem de papagaio, tem de lhama, tem de urso polar Tipo, literalmente, praticamente todos os mobs do Mine E tem a forbidden fruit e o easter wing fruit Essas duas maçãs eu não sei como faz, eu tentei achar, mas não achei Como faz essas maçãs, tipo, não achei, tá? Então, já apresentei pra vocês o drop dos mobs e aqui vamos pra cá A geleia verde é feita dessa forma, tá? A geleia verde O bacon, o outro ali vai dar, se eu não me engano, dois bacons, quer ver? É, uma carne de... uma costeleta de porco dá dois bacons O ovo eu coloquei aqui, mas é na fornalha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pera aí É na fornalha Colocou ele na fornalha, vira um ovo frito Faz um ovo frito com bacon Você cozinha o bacon Pega o ovo já frito, coloca na crafting table e vira o ovo com bacon Sopa de cenoura Mesma coisa, tigelinha, cenoura, cenoura Aqui, dried flesh Eu não lembro a tradução disso daqui Mas é uma coisa com carne podre Carne podre, açúcar A barra de chocolate Leite, açúcar, açúcar e cacau A sopa É que aqui não tá sopa, mas é tipo uma sopa Olho de aranha e coisa de aranha Coração de aranha, se não me engano Não, olho de aranha fermentado Nossa, de onde eu tirei o coração? É, aqui também temos a nether wart, né? A de nether wart, que é nether wart, né? Er O outro é a fruta do cacto, tá? Que é com o cactozinho na crafting table Temos aqui o bolo de cenoura Que é ovo, trigo e cenoura Faltou só o leite, né? Pra crafting ficar legal mesmo Mas A gente não vai falar dos craftings, né? Tem a blaze cream soup Que é a tigelinha É, pod blaze e um balde de leite A sopa de melancia, que é uma tigela e três melancias O pirulito Que é um graveto e quatro açúcares E a sopa Esse daqui é tipo uma sopa de beterraba Que aí é beterraba Com trigo, água E a tigela, tá? O mod é adicionar essas coisas Aqui, ó, rapaziada A página do Food Expansion O mod é adicionar essas coisas Então Ele literalmente coloca todos os mobs do seu mine Pra dropar comida E também Adiciona outras coisinhas, né? Que adiciona Dá pra vocês perceber Bastante variáveis de comida Então a gente tem bastante variáveis de comida aí Que ele adiciona, fechou? Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Muito obrigado aí, geral Que tá fortalecendo os likes Fortalecendo as metas É isso, rapaziada Muito obrigado Valeu, falou Yogo Black Fui Tchau